Boa noite, Televato, vai, vai! Calumniadora! Ah, ah... Você é demais. É um alô ou não é? Está no ar o ventilador! Ninguém que toma café no sol e porquê! Esse é o nosso chão! Vamos, personagens! Que honra, que honra, que honra, que honra, que honra de coração. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado para vocês também. Que lotaram aqui. Uma noite de alegria, uma noite de sorriso, é uma noite bem vivida. Obrigado, Televato Cubano! Tchau, tchau!